Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O adolescente que comete ato infracional análogo a crime hediondo pode ficar internado por até 8 anos. Em Altamira, assentamentos têm dificuldade de receber correspondências. O brasileiro está mais obeso. Para quem vai dirigir, é importante fazer a revisão do carro. Altamira sediou o encontro do Fórum sobre a Segurança Pública. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre alimentação para as férias. Hoje é segunda-feira, 3 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre direitos da criança e do adolescente. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por unanimidade um projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Com a mudança, o adolescente que comete ato infracional análogo a crime hediondo pode ficar internado por até 8 anos. A internação mais longa ocorrerá apenas nos crimes hediondos cometidos com uso de violência ou grave ameaça, como estupro e homicídio qualificado, por exemplo. Essa alteração é específica para o aumento do prazo de internação de adolescentes que pratiquem algum ato infracional que seja análogo, que seja parecido, similar aos crimes considerados hediondos para os adultos. Especificamente o estupro ou homicídio qualificado, aquele que é utilizado no emprego de uma violência, aqueles crimes geralmente que chamam a atenção da sociedade, que são contundentes pelo emprego da violência exagerada, ainda que matar alguém seja sempre uma violência. Então, para esses casos específicos, o projeto prevê o aumento do prazo de internação, que hoje, no máximo, são 3 anos, o prazo é de 3 anos e o projeto traz o aumento deste prazo para 8 anos. De acordo com a OBE Pará, existem quase 200 projetos de alteração do ECA. Nós entendemos, enquanto Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que prejudicam o direito da criança e do adolescente, que alteram para pior o cenário que o ECA trouxe, ali no início da década de 90, de acordo com a doutrina da proteção integral, com a prioridade da criança e do adolescente para a criação e execução de políticas públicas. Para os defensores do direito dos adolescentes, o que deve ser trabalhado não é a punição, mas a educação. Quando a gente abarca essa situação, como este projeto faz, ele apenas sanciona, ele vai sancionar aquele ato que foi praticado pelo adolescente. O que nós queremos e defendemos, na verdade, é um pouco antes disso. Nós queremos que as políticas públicas sejam realmente prioritárias para a criança e para o adolescente. Que o adolescente possa exercer a sua cidadania plena, porque assim nós podemos evitar que ele entre, por exemplo, na vida de uma prática de ato infracional. Então, a escola com qualidade, o bairro com qualidade, que tenha uma praça, que tenha saneamento, que a criança não pise na lama. E vamos falar sobre violência. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher divulgou dados sobre os novos procedimentos abertos de violência contra a mulher em Santarém, no oeste do Pará. Em média de janeiro até a última semana de junho, foram registrados 100 casos mensalmente. Ao todo, o DEAN contabilizou 619 registros. Os crimes mais comuns denunciados são de ameaças, injúria, danos materiais e lesão corporal. Informar o endereço da residência é fácil, mas receber correspondências nesses endereços nem tanto assim. Nas ruas dos novos reassentamentos, em Altamira, por exemplo, os moradores se queixam sobre a falta de placas nas ruas e da ausência de CEP nos bairros, o que impede a chegada de correspondência via Correios. Simone relatou que o problema existe há mais de três anos na casa dela e as únicas correspondências que chegam às residências são as contas de IPTU e energia elétrica. A gente tem que ir lá embaixo, pegar, quando parece ver que tem que ir lá embaixo, levar lá, aí deixar lá, porque aqui não tem como receber não, ir lá buscar. As contas de telefone, por exemplo, tivesse que pagar a conta de celular, tem que pedir o boleto em algum outro lugar, porque aqui não chega pelo correio? É, a gente tem que puxar pelo próprio celular, aí descer lá na casa lotérica para pagar lá, porque aqui não tem como, não chega nada aqui. Você nunca viu um carteiro por aqui? Não, nenhum carteiro ainda, nunca vimos, não. Como é que você se sente sendo moradora de um bairro que não existe no mapa da cidade? É horrível. A gente se sente como se a gente não fizesse parte, só o pessoal lá de baixo, o pessoal daqui de cima, quando se mora, é assim na colônia, não faz esse parte de nada. Só o IPTU, que era pela prefeitura, né, a única coisa que chega aqui é só o IPTU. E talão de energia é que a CELPA aqui deixa, só. Ela e a mãe não conseguem pagar boletos que deveriam ser entregues por carteiros e nem recebem correspondências. Isso porque os novos bairros da cidade, os RUCs, não possuem CEP cadastrado. Elas dizem que nunca viram um carteiro por aqui. A casa é própria, né, eu não venho. Então isso aí que é o negócio. As faturas, então, que deveriam chegar por correspondência, a senhora tem que ir até na rua, procurar tirar a fatura numa casa lotérica, por exemplo, pagar por lá? É verdade, isso aí é difícil para nós. Conta de celular, então, se tivesse que pagar, não tem como receber pelo correio, porque não tem o correio aqui. Tem não, é difícil isso aí para nós. Não tem. Se quando quer pagar, vai lá embaixo para pagar. E carta de familiares que moram mais distante aí, isso aí que é impossível receber. Isso aí é impossível receber, que não sabe o endereço da gente, aqui não tem. Com isso, os prejuízos só acumulam. Alguns ainda conseguem correr atrás e pagarem as contas de alguma forma. Entretanto, outros têm os serviços cortados ou ficam inadimplentes. Este comerciante, por exemplo, gasta muito dinheiro para conseguir pagar um boleto. Como não há serviços, os correios, os reassentamentos, ele precisa ir até uma lan house, pagar pela impressão do boleto, se dirigir a uma casa lotérica e pagar a dívida. E esse serviço tem custado caro para o morador do bairro Jatobá, que fica distante do centro. Não, nunca vi carteira aqui, na realidade. Os cachorros estão tranquilos aqui. Como é que você paga suas faturas? No caso, eu tenho que ir, sacar os meus boletos via internet, entendeu? E pagar. No caso, eu vou na relatória que pago. Tudo eu saco via internet, entendeu? Eu pago os 5 reais, que é o que eles cobram aqui. Como é que se diz, nos provedores, né? Eles cobram 5 reais, eu saco meus boletos, vou lá e pago, entendeu? Você tem um gasto bem maior por conta dos correios que não chegam aqui. Exatamente. A gente tem um gasto maior por conta dos correios que não chegam aqui para entregar os boletos. Na realidade, eu me sinto tipo assim, um clandestino, né? A gente não está esquecido aqui, na realidade, por termos de correio, essas coisas, né? A gente está meio esquecido aqui. As caixinhas de correspondências estão aqui só de enfeite. O drama também é vivido por moradores do outro lado da cidade, no reassentamento São Joaquim. Esta dona de casa, por exemplo, tem uma filha que mora em outra cidade e sempre que a jovem manda algo para a mãe, o endereço de entrega é outro. E ela ainda tem que gastar com a condução. Se eu não tiver o dia do ônibus, eu vou de ônibus, senão vai de moto táxi. Gasta do mesmo jeito? Gasta do mesmo jeito. Tudo isso porque não tem correios para entregar aqui? E ó. Uma estratégia dos moradores é fornecer o CEP geral da cidade para amigos ou parentes. Mas a mercadoria sempre é retirada na agência dos correios. Sem CEP, os moradores dos cinco reassentamentos acabam ficando sem os serviços de correspondência. Para que essa realidade mude, as ruas precisam ser nomeadas para a comunidade ser atendida pelos correios. Fazer compras pela internet, instalar uma linha de telefone fixo ou receber correspondências são situações que não fazem parte da rotina desses moradores. As casas já foram entregues há mais de três anos. Porém, as ruas onde os imóveis estão localizados não têm nome e, sem identificação, as ruas não recebem um código de endereçamento postal, o CEP. Enquanto as ruas não têm nome, são informalmente classificadas por números ou letras. E quem mora nesses bairros se sente esquecido. A senhora nunca viu nenhum carteiro por aqui? Nadinho. Só o PDU, mas da prefeitura, né? Aí aparece que o prefeito tem que vir, né? E os correios informaram que a prefeitura ainda não concluiu e nem informou oficialmente os registros desses novos bairros. E mesmo depois que as informações forem repassadas, os correios não conseguirão fazer as entregas de correspondências nesses novos reassentamentos, porque, segundo a agência de Altamira, não há efetivo suficiente para a grande demanda na cidade, que cresceu muito nesses últimos anos. Já a prefeitura não se manifestou sobre o assunto. E na entrevista de hoje falaremos sobre os cuidados com a alimentação neste período de férias, durante o verão, principalmente nos dias de descanso, como se alimentar corretamente para dar conta das atividades durante as férias. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Com a chegada das férias, muito se muda na rotina da alimentação das famílias e, principalmente, das crianças. Por isso, a nutricionista Tayana Albuquerque está aqui com a gente para dar algumas dicas para que a gente possa se alimentar bem, mesmo no período das férias escolares. Tayana, deixa a gente entender o que geralmente acontece no período das férias com a nossa alimentação. Bem, normalmente, no período das férias, a nossa alimentação acaba desregulando completamente, porque a gente tende a acordar mais tarde, a pular várias refeições e a comer bastante de guloseimas. A gente sente logo de cara o prejuízo para o organismo? Logo de cara, eu não digo, mas depois de uns dias a gente já começa a perceber uma retenção de líquido maior, até porque nem todo mundo nas férias se exercita, algumas pessoas ficam mais sedentárias, começa a perceber já uma gordurinha que não estava ali, então começa a ganhar um peso. Então, ao longo dos dias de uma semana, a gente já percebe os prejuízos no nosso corpo. E a gente pode perceber os dois lados, né, Tayana? Tem pessoas que nas férias engordam um pouquinho, assim como tem pessoas que emagrecem. Com certeza. Então, tem algumas pessoas que viajam, né? Nas férias você viaja, você quer provar de tudo o que tem em outra cidade, você acaba engordando. E tem as pessoas que ficam em casa e acabam pulando refeições e fazendo, às vezes, só uma refeição, duas no máximo ao dia, acabam emagrecendo também. Então, os dois lados. Vamos entender, então, o passo a passo disso. Geralmente, como a gente falou, é bem comum das pessoas acordarem mais tarde nas férias. Por isso, elas pulam o café da manhã. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é prejudicial. Primeiro porque se você pula o café da manhã, você está pulando uma refeição importantíssima, uma refeição no qual você vai consumir frutas, verduras, que são substâncias... Verduras não, as frutas, né? Sucos, que são substâncias antioxidantes importantes para fornecer vitaminas e minerais. Se você acorda à tarde, você já tende a ir direto para o almoço. Nem sempre nas férias as pessoas fazem o que é de rotina do dia a dia, que é consumir um prato bem equilibrado, montado com salada, com carnes magras. Então, às vezes, pela praticidade, pela preguiça, ou se você está viajando, você acaba consumindo alimentos mais calóricos, mais gordurosos, com pouca salada. E aí, se você já não toma um café da manhã adequado, você já acorda, já faz direto esse almoço, que já é uma refeição mais pesada, mais calórica, no final das contas já desequilibra tudo, toda a sua alimentação ao longo do dia. Agora, então, mesmo acordando tarde, o que a gente deve fazer para não ficar muito próximo à refeição da outra? Eu devo fazer o café da manhã, só que de uma maneira mais leve? Isso. O ideal é que a gente acorde e não vá direto fazer o almoço. É que a gente realmente faça uma refeição mais leve antes do almoço. Se você acorda à tarde, eu sugiro que pode acordar à tarde, mas não na hora do almoço. Acordar, acho que por volta das 10 horas, você consegue ainda fazer um lanche leve, principalmente à base de frutas, de sucos, para que você ainda tenha apetite para fazer o seu almoço. Lembrando que o almoço, sempre, nunca esquecer de colocar a salada, preferir as carnes mais magras, colocar o azeite ali dentro da salada, para que a gente consiga ainda ter um almoço mais equilibrado. Agora, como você mencionou, muitas pessoas viajam durante as férias, são muitos passeios, é importante não esquecer da hidratação. Com certeza. Além do que, nas nossas férias, por exemplo, de julho agora, são férias de verão, então o nosso clima é muito quente, a gente viaja, a gente vai à praia, a gente acaba ficando nesse clima, nesse calor e acaba desidratando. O ideal é que a gente sempre leve com a gente suco, frutas e tomar água de coco, que é uma bebida que realmente vai ajudar nesse processo de hidratação. Existem alimentos, Tayana, que devem ser evitados durante as férias, principalmente para não acabar de repente com o passeio? Existem alguns alimentos, por exemplo, mais bebida alcoólica, o excesso de bebida alcoólica ele também pode levar à desidratação, mas o que é mais importante quando você sai de férias, quando você vai à praia, é se preocupar com a segurança alimentar, porque pela praticidade a gente, às vezes, não quer preparar o nosso lanche, não quer levar e acaba consumindo coisas na rua, consumindo esses alimentos de uma maneira em que a gente não tem certeza se foi feito com higiene, se foi feito da maneira adequada. E aí você acaba desenvolvendo algum tipo de infecção alimentar, o que a gente não quer. E o cuidado maior deve ser com as crianças, com as gestantes e os idosos, por uma questão de sistema imunológico. Então, se você vai levar o seu filho à praia ou se vai comer na rua, prepare dentro de casa o seu lanchinho da criança, da gestante ou do idoso, coloque num recipiente térmico para que também não estrague e leve ao longo do dia com você para não correr o risco realmente da criança, do idoso, da gestante desidratar e consumir alimentos contaminados. Durante as férias, existe uma recomendação também para manter um equilíbrio durante o jantar? Isso, com certeza. Então, o jantar, de preferência, mais leve possível, evitando o excesso de carboidratos, o excesso de batata frita, o excesso de macarrão, o excesso de arroz. Por quê? No jantar, toda essa quantidade de carboidratos, ela já não vai mais ser utilizada, o que pode levar, então, ao ganho de peso. O que acontece é que nas férias, as pessoas, às noites, saem para comer pizza, massa, né? Então, se você está viajando, todo dia tem isso. Então, preferir as carnes mais magras, uma salada, então, nada que seja muito calórico, muito pesado, para que você acabe não ganhando muito peso ao final do mês. Existe uma forma também de manter esse equilíbrio? Por exemplo, eu posso sair para comer uma pizza, mas aí eu já não tomo aquele refrigerante e assim eu vou adaptando? Com certeza. Sempre o ideal é tomar cuidado com a quantidade, né? Claro que se você evitar produtos industrializados de uma forma geral, é melhor. Se você puder evitar o refrigerante, substituir por um suco, isso já é melhor. Só que se você acumular muita caloria no jantar, isso realmente vai ser prejudicial e você vai perceber isso. Já no final da semana, às vezes, até mesmo no outro dia, você já sente o efeito, já sente que já ganhou um pouco mais de peso. E às vezes, como nas férias a gente dorme tarde, se a gente deixa para se alimentar muito tarde, isso prejudica o sono, prejudica o processo de gestão e também não é legal. A gente tem que sempre ter atenção, Tayana, principalmente porque as férias são para as crianças, né? Principalmente essas férias escolares durante o período de julho, então elas estão mais suscetíveis a qualquer problema relacionado à alimentação. Isso. E uma outra dica que eu dou aos pais é o seguinte, já que o filho vai passar mais tempo em casa, brincando, então ele tende a comer fora dos horários, porque quando a criança sai da rotina, isso vai prejudicar a alimentação. O que acontece é que os pais, por uma questão de conveniência, é mais fácil dar o biscoito para a criança, dar os produtos industrializados. Então, a minha sugestão é, sempre tenha dentro de casa já as frutas picadas na porção colocada dentro da geladeira, o suco preparado e nunca dê para a criança direto um pacote de biscoito. Você tem que estabelecer a porção que o seu filho vai comer e o horário que ele vai comer. Quer dizer, não é porque a criança está de férias que ela vai comer em qualquer horário, na quantidade que ela quiser, do jeito que ela quiser. Então, preservar esses laços familiares também, de sentar na hora do almoço com a família, fazer a refeição, ter horário para lanchar, ter horário para jantar, porque essa quebra de rotina nas férias prejudica depois quando a criança retorna, já no período escolar. É justamente nesse ponto. Fomos, curtimos as férias, alguns tentam, mas não conseguem manter esse equilíbrio, mas o que é importante nesse retorno é tentar voltar para a rotina alimentar saudável? Isso, é tentar sair o menos possível da rotina durante as férias, para que quando a criança volte, ela não sinta todo esse impacto. Então, se você continua estabelecendo os horários, por mais que pule, por exemplo, o café da manhã e já comece pelo lanche da manhã, mas garantir que vai ter uma refeição completa como almoço ou jantar, fazer um lanche nesse intervalo de 2 a 3 horas e não deixar a criança horas sem comer na frente da televisão. Então, na frente da televisão, comendo tudo o que quer, esse tipo de rotina realmente é totalmente prejudicial. Tá certo. Ficam as dicas, então. Eu agradeço a sua presença aqui com a gente. Marcos, Tayana, eu lembro que a nutricionista Tayana Albuquerque está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras você pode enviar temas para as nossas entrevistas ou perguntas para a Tayana através do nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. Ainda falando de alimentação e saúde, o brasileiro está mais obeso. Em 10 anos, a prevalência da obesidade passou de 11,8% para 18,9%. Os dados são da Pesquisa de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A pesquisa consultou 53.210 moradores das capitais brasileiras. A principal constatação é o aumento do número de obesos, que vem crescendo desde 2006. Então, a pesquisa está completando 10 anos agora em 2016 e a gente tem visto que anualmente esses números vêm aumentando. Então, isso se deve a realmente um aumento do número de pacientes obesos e pacientes com sobrepeso ou excesso de peso e também a maior procura aos serviços de saúde. Então, com isso, a gente faz mais diagnóstico. A pesquisa mostrou que o peso aumenta de acordo com o avanço da idade e muitos são os fatores que podem levar à obesidade. Você pode ter uma predisposição genética, né? Então, você avalia se o paciente tem casos familiares. Isso já indica que ele tem uma chance um pouco maior de evoluir com obesidade. Mas, sem dúvida, os hábitos de vida estão relacionados com o ganho de peso. Então, basicamente, a alimentação, os hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos. Marília faz tratamento no Hospital de Ambitar, referência em doenças de obesidade no Pará. Ela se encaixa no percentual de 54,4% de obesos do Estado. Hoje, ela pesa 55 quilos a mais do que seria seu peso ideal e está se preparando para a cirurgia bariátrica. Na verdade, a cirurgia nos ajuda a reduzir, na verdade. Se a gente não conseguir trabalhar depois com a mente, com a alimentação, o exercício físico, que é que eles nos induz a fazer isso realmente, nos orienta, a gente não vai conseguir realmente chegar em lugar nenhum. No tratamento de Marília, uma das prioridades é a saúde mental, que inclui mudança de hábitos e horários. Procurando mexer mais com o psicológico, né? Porque, na verdade, a redução de peso, você tem que trabalhar atualmente. Se você não conseguir trabalhar isso, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então, primeiro, trabalhando com o atendimento dos especialistas, que são o psicólogo, o endocrinologista, essas áreas aí que é a que nos ajuda antes de fazer a cirurgia, que é importante. As doenças ligadas à obesidade também apresentaram aumento. O diagnóstico do diabetes passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016. Também foi de pouco mais de 3% o aumento de pacientes com hipertensão, que passou de 22,5% para 25,7% em 10 anos. A obesidade está relacionada com uma série de doenças. Então, a gente poderia começar a enumerar diabetes, hipertensão, problemas de colesterol, gordura no fígado. Então, existem uma série de doenças, inclusive neoplasias cânceres, associados à obesidade. Então, é uma doença bastante grave que gera outras doenças. Para que uma pessoa não desenvolva doenças como obesidade, diabetes e hipertensão, é preciso controlar o peso. Aliando uma alimentação saudável à prática de atividades físicas, ao mesmo tempo em que se cuida da saúde da mente, para, enfim, poder perder o medo de subir na balança. Dona Wanda não tem mais medo da balança. O peso está em dia com exercícios de rotina e alimentação saudável. As atividades dentro de casa. Vou para as consultas da minha mãe, consulta minha, colégio dos meninos. E não é só a obesidade que precisa ser combatida. A pesquisa mostrou que o sobrepeso aumentou em 11,2% nos últimos 10 anos, sendo uma realidade de mais da metade dos adultos das capitais brasileiras. A primeira coisa é você ter o diagnóstico, né? Então, você fazer uma avaliação antropométrica e ter o diagnóstico ou de excesso de peso ou de obesidade. A partir daí, você precisa reeducar os seus hábitos. Você precisa aprender novos hábitos alimentares, se adequar a esses novos hábitos, o que é um grande desafio, e iniciar um programa de atividade física regular. O movimento de saída de Belém foi tranquilo neste primeiro final de semana de julho, de acordo com informações da barreira da Polícia Rodoviária Federal no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. E de acordo com as informações da barreira da PRF, o movimento foi mais intenso durante a manhã. Mas, ainda assim, o fluxo de veículos deixando a cidade em direção aos balneários diminuiu durante a tarde e deve se intensificar a partir da próxima sexta-feira. O governo federal prorrogou o prazo para o saque do abono salarial referente ao ano de 2015, que terminaria nesta sexta-feira. Os trabalhadores que ainda não resgataram o dinheiro poderão fazer isso de 27 de julho a 28 de dezembro. De acordo com o Ministério do Trabalho, mais de um milhão e meio de trabalhadores ainda não sacaram o abono. O valor disponível para saque está em um milhão e 97 mil reais. O abono salarial é pago aos trabalhadores inscritos há pelo menos cinco anos no PIS-PASEP, que trabalharam no ano de 2015 com carteira assinada por pelo menos 30 dias. O valor varia de R$ 78 a R$ 937, dependendo da quantidade de dias trabalhados. Para sacar o abono é necessário ir até uma agência da Caixa Econômica com documento de identificação. Se tiver o cartão cidadão, pode sacar nos terminais de autoatendimento da Caixa ou então em uma casa lotérica. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de economia. A bandeira tarifária que será aplicada nas contas de energia no mês de julho será amarela, apresentando um acréscimo de R$ 2 a cada 100 kWh consumidos pelos brasileiros. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o fator determinante para o acionamento da bandeira amarela foi o aumento do custo de geração de energia elétrica no Brasil. Quando chove pouco, por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios. Aí é preciso acionar mais termoelétricas para garantir o suprimento de energia em todo o país. Como forma de recompor os gastos extras com a utilização de energia de usinas termoelétricas, o sistema de bandeiras tarifárias foi criado no ano de 2015. Ela indica o custo da energia em função das condições de geração. Neste ano, as contas de luz já tiveram bandeira vermelha nos meses de abril e maio. No mês de junho, a bandeira ficou verde. Agora, no mês de julho, a cor acionada será amarela, o que significa um acréscimo de R$ 12 a cada 100 kWh consumidos. E você acompanha agora a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Altamira, sudeste do Pará, a previsão é de tempo abafado com muitas nuvens durante toda esta terça-feira. A temperatura mínima prevista de 23 e a máxima de 32 graus. A terça-feira será também de tempo fechado na capital paraense, principalmente pela manhã. Já pela tarde, não deve ser diferente. Estão previstas fortes chuvas contra voadas em pontos isolados. A temperatura varia entre 24 e 33 graus. Já em São Luís, capital maranhense, mesmo com tempo parcialmente nublado, não estão previstas chuvas. A temperatura mínima prevista de 25 e a máxima de 33 graus. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição. Para quem vai dirigir, é importante fazer a revisão do carro. Altamira sediou o encontro do Fórum sobre Segurança Pública. E vamos conhecer o bairro do Telégrafo, aqui em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de segurança para as férias. O mês de julho chegou e aqui no Pará, muita gente pega as estradas em direção aos balneários e praias no interior do estado. Para quem vai dirigir, é importante fazer a revisão do carro. Se vai pegar a estrada, não pode esquecer. É preciso fazer a revisão do veículo. Para evitar os dessabores de um carro vir a quebrar na estrada. Nessa revisão, é importante verificar a parte de freio, suspensão, ver a parte do arrefecimento de motor, óleo. De uma maneira geral, dar uma geral no carro. Os principais procedimentos de uma revisão são o alinhamento e balanceamento, troca de óleo e suspensão e a revisão do sistema de freios. O motorista pode identificar sinais de desgaste e falhas, como luzes indicativas no painel e barulhos estranhos. Se isso ocorrer, é preciso procurar um mecânico. Muito importante por causa que uma hora precisar na estrada, pode faltar freio, mas o freio é mais importante no carro. Entendeu? Freio e suspensão também são duas coisas mais importantes. Pesquisas apontam que a falta de manutenção aumenta em até três vezes a possibilidade do veículo se envolver em acidentes. Mas não é só a segurança que está em jogo. Uma revisão frequente também pode aliviar o bolso, pois o consumo de combustível em veículos sem manutenção pode ser 30% maior. A parte de freio é muito importante, porque você pode evitar um acidente fatal para o motorista. A parte de suspensão pode vir a ocasionar também um acidente. Então é bom você prevenir, porque você gasta muito menos prevenido do que ir para as manutenções corretivas, que são muito mais caras. No mês de julho, o movimento das oficinas mecânicas do Pará aumenta bastante. Por isso é importante não deixar a revisão para a última hora. Então é bom ela vir durante a semana, durante o dia todo a gente consegue fazer uma revisão criteriosa e minuciosa para não ter problema. E ainda falando de férias, o custo da viagem deve ser orçado, como o da gasolina, por exemplo. Uma informação importante do Conselho Nacional de Política Fazendária, que aponta que a gasolina consumida pelos paraenses está entre as mais caras do país. O custo médio da gasolina no Estado está em R$ 4,00. E desde o mês de março, segundo o Conselho, é a segunda mais cara do Brasil. Desde o último sábado, 16 estados, dentre eles o Pará, tiveram os valores médios da gasolina reajustados e outros mantidos. Mesmo sem sofrer alterações no preço médio da gasolina, o Estado do Pará chega a R$ 4,04. Se mantém como a segunda mais cara do país. Entre os municípios paraenses, o grande destaque é para os municípios de Santana da Araguaia, onde o consumidor paga o maior valor médio pelo litro do combustível no país, em torno de R$ 4,57. Em seguida, surgem Alenquer, com R$ 4,44, Parauapebas, com R$ 4,31, Xinguara, com R$ 4,24, Conceição do Araguaia, com R$ 4,21, Redenção, com R$ 4,19, Paragominas, com R$ 4,03 e Cametá, com R$ 4,00. Além da revisão do carro, o custo com a gasolina, os cuidados com a segurança das crianças e adolescentes devem ser redobradas. Por exemplo, um adolescente morreu afogado na tarde deste domingo na praia do Atalai, em Salinópolis, aqui no nordeste do Pará. E, de acordo com o corpo de bombeiros, o jovem estava com o tio na água quando se afogou. Segundo os bombeiros, o sobrinho e o tio estavam tomando banho numa praia e os guardas-vidas viram o sufoco e foram até o local para realizar o resgate. Os bombeiros conseguiram resgatar o primeiro, aliás, primeiro o tio e, em seguida, procuraram um adolescente que só foi encontrado 30 minutos depois, já sem vida. E vamos voltar a falar de Altamira. A Câmara Municipal de Altamira sediou um encontro do Fórum sobre Segurança Pública. Representantes de várias entidades ligadas à segurança foram convidados a participar do evento, que contou com a presença do chefe do Departamento Geral de Operações da Polícia Militar, aqui no Pará. Aos poucos, a Câmara Municipal foi recebendo os convidados do Fórum, convocado pelos vereadores para discutir sobre a segurança pública de Altamira. Ali estavam presentes representantes da Polícia Militar, Civil, Demutran, Detran, Guarda Municipal, Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal, além de vereadores e empresários, representantes de associações e da sociedade civil. Todos foram discutir um tema que é muito recorrente em Altamira, o que fazer para melhorar a segurança na cidade. Nós acreditamos que com esse fórum ele deva se tornar permanente e que aqui as políticas públicas de segurança sejam discutidas e executadas, porque a segurança é um dever do Estado, mas também envolve o município e o governo federal. E eu acredito que com esse diálogo constante haverá ações urgentes por parte desses órgãos, como foi dito aqui. Um dos primeiros a usar a palavra foi o presidente do Conselho Municipal de Segurança. Iramar Maués chamou atenção para o helicóptero que foi adquirido para contribuir com a diminuição da criminalidade nos municípios impactados por Belo Monte, mas que está na capital do Estado. Uma medida, segundo ele, é vender esse helicóptero e utilizar o dinheiro para investir em políticas públicas na região. A compra desse helicóptero deixou, o Estado deixou, a Secretaria de Segurança Pública deixou de investir muito em segurança que em Altamira, deixou de investir em viaturas, deixou de investir em treinamento de policiais, deixou de investir em presídios, deixou de investir em equipamento, em armamento, enfim. Uma série de coisas que poderiam estar nos ajudando. Poderia ter evitado a Altamira entrar nesse ranking, nesse triste ranking que está liderando como município mais velhante do país. Mas infelizmente, por falta de diálogo entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará e o Conselho de Segurança e os movimentos sociais, compraram esse helicóptero e agora nós pagamos um preço muito alto, que é esse ranking que significa a morte de várias pessoas durante todo esse período da construção de Belo Monte. Números apresentados pela Polícia Civil de Altamira mostram que no primeiro semestre do ano passado foram registrados 811 roubos e 695 furtos no município. No mesmo período, este ano, foram registrados 612 roubos e 679 furtos. Já homicídios em 2016 foram registrados 60 e este ano até agora já foram registrados 36 homicídios. Números que geram preocupação das autoridades e causam medo à população. A fiscalização integrada realizada pelo DETRAN, em parceria com o DEMUTRAN, Guarda Municipal e Polícia Militar no Trânsito de Altamira, também recebeu destaque. Segundo o agente de fiscalizações do DETRAN, Altamira ainda apresenta um número grande de inadimplência nos licenciamentos de veículos. Paralela a esta operação, a Polícia Militar também realiza operações em Altamira. De acordo com o comando do CPR-8, já foram realizadas mais de 700 operações este ano na região, com a apreensão de 33 armas de fogo. Desse total, 18 estavam em Altamira. O comandante cita que o CPR-8 tem vários projetos para serem colocados em prática, mas que precisam de investimentos. O chefe do Departamento Geral de Operações da Polícia Militar no Pará foi convidado ao fórum. Ele ouviu as problemáticas do município e prometeu ações para enfrentar a criminalidade. A gente trouxe como proposta, após ter ouvido aqui todas as manifestações, se sai daqui hoje com um diagnóstico muito claro desses problemas de segurança pública no município. E nós deixamos a proposta de elaborarmos agora, em curto prazo, um plano de ação integrado com as forças municipais e com algumas representações também do governo federal e do Estado para o enfrentamento da criminalidade no município de Altamira. Estudos feministas de mídia e política serão discutidos em um evento aberto ao público que será realizado esta semana na Universidade Federal do Pará, aqui em Belém. O assunto foi tese de doutorado da jornalista paraense Raiza Sarmento, que promoverá um debate sobre o tema com estudantes profissionais e demais interessados. O objetivo é contribuir para que a questão seja tratada de forma mais crítica. Estudos feministas de mídia e política, uma agenda de pesquisa, acontecerá no dia 7 de julho, às 14h30, no auditório professor Armando Mendes. Mais informações pelo e-mail, aliás, pelo site campoa.fpa.gmail.com. E ainda falando de férias, estabelecer a presença do Judiciário nos principais balneários do Estado por meio do Sistema dos Juizados Especiais Itinerantes, buscando a pacificação social e a inibição da prática de infrações penais. Este é o objetivo do projeto Verão com Justiça e Cidadania do Tribunal de Justiça do Pará. Carolina Guimarães tem mais informações. Neste final de semana, a equipe do Verão com Justiça e Cidadania estará em Mosqueiro, no próximo em Bragança e, por fim, no município de Salinópolis. O horário de atendimento é das 10h às 17h, aos sábados e domingos. Lembrando que o segundo final de semana será em Mosqueiro, o terceiro em Bragança e os dois últimos em Salinas. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E para finalizar o Jornal de hoje, vamos conhecer o bairro do Telégrafo, aqui em Belém, um dos mais antigos da capital paraense. Com características familiares e presença de pequenos comércios, feiras e supermercados, ele guarda em si uma rica história cultural viva ainda nos dias de hoje. Olhar para um espaço sem conhecer sua história é ignorar todos os processos pelos quais ele passou até a imagem que hoje vemos. O Telégrafo Sem Fio ou o Bairro do Telégrafo, por exemplo. Quantas histórias ignoramos ao passarmos por suas ruas movimentadas, a começar pelo nome do bairro. Antes de Telégrafo, aqui era São João do Bruno, um bairro que mudou de nome depois da Segunda Guerra Mundial e os louros da modernidade. Telégrafo é um bairro bem antigo, ele remete ainda ao século XIX, remete ainda ao trem, onde a Pedro Alves Cabral era a rua do trilho e através dela, então, o trem passava fazendo comércio de todo tipo, da madeira, da palha de busum e fazia esse transporte. A Senador Lemos era uma rua bastante sem urbanização nenhuma, era dominada realmente pelo mato, dominada pelas valas e pelos igarapés. Porque Belém também todinha, ela era recortada pelos igarapés e o bairro do Telégrafo também ali não foge a isso. Então, é um bairro que tem uma historicidade muito grande, marcada pelo patrimônio histórico fabuloso que se verifica no bairro. A Universidade do Estado do Pará, que foi construída para ser uma penitenciária inicialmente e que teve seus vários usos. O Curro Velho também, que era o primeiro matadouro que abasteceu Belém de carne. E aí, você vai vendo assim como o bairro se transforma, mas como também ele mantém uma continuidade muito grande, né? Os primeiros aeroportos de Belém ficavam à beira do rio. Hangares que recebiam os hidroaviões onde a possibilidade de uma pista de concreto era um sonho distante. Um desses hangares funcionava aqui, no Vero Rio. O Vero Rio foi uma conquista para a cidade. Porque, veja só, Belém é uma cidade que ela sempre esteve de costas para o rio. E hoje você tem uma praça, e essa praça é muito frequentada por crianças, frequentada por grupos culturais, frequentada por pessoas que se ligam ao esporte da canoagem, e também faz a sobrevivência de muitas pessoas que se organizam naquele espaço. Então, isso mostra como é que Belém pode se tornar mais respirável para nós, né? Muito boa essa iniciativa. Houve uma época em que todos os bairros de Belém tinham cinema, e com o telégrafo não era diferente. Porque hoje, quando você quer ir para um cinema, você tem que necessariamente ir para um shopping aqui em Belém. E o cinema, ele existia em todos os bairros. Por exemplo, no bairro Nobre de Nazaré, a gente tinha cinco ou seis cinemas. Mas você tinha cinema no Reduto, você tinha cinema na Pedreira, e você tinha também aqui no telégrafo, cine e arte, que chamava muitos frequentadores, e que foi um ponto, assim, importante da cultura paraense nesse bairro. Um bairro guardião de uma tradição cultural rica, expressão que só existe aqui na Amazônia. O bairro, ele abriga a experiência maravilhosa da Iracema Oliveira, do pássaro tucano, que foi algo que surgiu, herdou, herdado ainda, dos anos 20, conforme ela declara, e que ela mantém esse costume, essa manifestação cultural maravilhosa, que só existe na Amazônia, né, essa manifestação operística, né, e que reúne tantos jovens pela continuação dessa tradição. Então, esse pássaro tucano, ele existe como uma iniciativa da Iracema Oliveira, e de várias pessoas que ela consegue mobilizar e aglutinar em torno dela, né, e da sobrevivência dessa manifestação cultural. Conhecer Belém na peculiaridade de seus bairros é também uma forma de construir cidadania. Veja você, a história, ela pulsa no cotidiano das pessoas que estão na urbe, que estão na cidade, que estão nos diversos espaços rurais ou urbanos, né. Então, é bom escutar os moradores, principalmente os moradores antigos da cidade, para ver o que é que permanece, o que é que muda, quais as tradições que se estabilizam, que existem, e o que é que, quais são as mudanças, o que é que de importante tem nessas mudanças. Então, quando você escuta as pessoas, as pessoas remetem a muitas Beléns que não existem mais, que é a Belém da memória, que é a Belém do seu passado, e que a transformação nem sempre levou para o progresso, né. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 9880234444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!